Olá, eu sou o Edson Santos e vou contar uma pequena história para você. Em 2002 tivemos a conversão do comandante Chekhov. O ator Walter Kahneman veio para o Brasil em um evento da Frota Estelar Brasil. Eu já participava da estrutura da Frota Estelar e eu tive a oportunidade de ter um jantar com Walter Kahneman. Hoje a nova frota está possibilitando que qualquer pessoa possa ter a sua oportunidade de conviver com um ator, de estar perto de um ator de jornada nas estrelas. Para isso, basta você conhecer aqui embaixo na descrição o link da nossa campanha Um Pedaço da Ação. Em nossa campanha nós queremos trazer atores de jornada de volta para o Brasil. E por isso pedimos a colaboração de todos. Participe da campanha, veja a lista de prêmios que você pode participar. Quem sabe você consegue jantar como ator de Star Trek.